Camila de Lucas diz que a Cauã Reimond não faz o seu tipo. Aí depois, Camila de Lucas é internada por insanidade. Camila de Lucas é lixada na rua. E os papos agora é dos famosos. A Camila de Lucas diz que o Cauã Reimond não faz o seu tipo. E Juliette logo soltou uma pérola. Então você vai ser internada por insanidade, meu amor. Porque o Cauã Reimond é um dos galãs mais bonitos que tem das novelas. E depois a Juliette disse, bem que eu queria pegar um Cauã Reimond na minha vida. E a conversa não para por aí não. Eles estão animadinhos. Depois da saída da Thaís, todo mundo pensou que o clima ia ficar muito pesado. Mas não, tá tranquilo, tá legal. Vamos esperar a Viih Tube acordar. Porque a Viih Tube ainda continua dormindo. E vamos ver como é que vai ser o papo deles depois que a Viih Tube acordar. Porque agora eles estão falando de namoradinho, de famoso, de quem é mais bonito, de galã. Então fique ligadinhos no canal. Que já já vou postar tudo pra vocês. Então já vai deixando aquele super like pro canal. E se inscreva, deixa aquele like. E deixa aqui embaixo o seu comentário. Que galã você mais acha bonito na novela da Globo. Que galã você gosta mais e quem é mais bonito. Tem vários galãs. Tem gente que faz tipo, tem gente que não faz tipo. A Camila de Lucas falou que o Cauã não é do tipo dela. Mas o da Juliette é o tipo dela. Comenta aqui qual é o seu tipo de galã.